Foi difícil sentar-se nessa cadeira, por exemplo? Pronto, um bocadinho. Porque é uma cadeira que não foi limpa por si, porque é isso? Pois. É isso. Também deve estar em pânico, qualquer um de nós se aproxima de si, por exemplo. Certamente se eu agora quisesse saudar com dois beijos, não aceitaria. Eu também não faria, porque sei perfeitamente que não te seria dedicado. Não é assim tanto. Se fosse alguém estudante, se fosse alguém com contatos com laboratórios, podia ser assim, não é tanto. Como, digamos, o comum das pessoas não é assim. Então vive em permanente, por favor? É, pode dizer que se vive constantemente no fio da navalha. De cuidados é que tem com a sua higiene. Quanto tempo é que demora a fazer a sua higiene por dia? Bem, quer dizer, toda a preparação, com uma hora e um quarto, uma hora e meia. Mas lava as mãos várias vezes. Às vezes esfrega-se quase até ficar mesmo muito vermelha. Depende. Lá está. Por exemplo, entrar num autocarro, sentar-se em bancos coletivos, é impensável? Pois, é muito difícil. Então tem diatura própria? Tenho, mas eu tenho que andar a transportes públicos às vezes, não é? E como é que é? Mas é muito difícil, tento andar nas horas de menos tráfego. Ir às compras, entrar num supermercado, escolher e pegar nas coisas para pôr dentro do carrinho. Como é que faz? Mas já nunca tira o da frente, que é sempre aquele em que toda a gente pega, em que cai ao chão. É possível que eu sabe. É verdade. Então vai sempre aos que estão lá atrás? Mais no meio, nem muito atrás, nem muito à frente. E sobretudo se a disposição for horizontal. E chega a casa o que é que faz a essas embalagens, a todos esses alimentos? As embalagens são limpas e as que podem ser levadas também são lavadas, sobretudo alimentares. Lavar a roupa, a lavada a roupa para si também é uma tarefa incrível. É tudo. Lava do direito, lava do avesso, é? Pois. E depois, e a roupa, por exemplo, para dentro da máquina? Parece-me também que tem cuidados especiais a colocar a roupa dentro da máquina. Quais são esses cuidados? Os cuidados são que a roupa não toque na borracha que envolve o tambor da máquina, à entrada suja, para que depois possa sair limpa, não é? Mas vamos a exemplos. O seu marido chega à casa. Vem do trabalho. Quer dar-lhe um beijo, pode? Sim, desde que não me toque a roupa, com que ele vem da rua. Porque ele anda nos transportes poluídos à hora de ponta. Porque a roupa poderá vir contaminada, não é? Porque ele vem ensanduichado no meio de dezenas de pessoas, não é? Então, no fundo, às vezes diz, vai tomar banho e depois vem ter comido. Já aconteceu isso? Normalmente pronto, porque eu também depois acabo por relaxar mais, quando ele já está com roupa de andar em casa, acabo por relaxar mais. Já não sente tanto o perigo, digamos assim. O imaculado potencia imaculado e depois nunca está. Vai até ao infinito. E às vezes é muito mais do que a história do que a vida fora. A Maria José nunca está bem. Não. Há muito tempo não é uma mulher feliz. Consegue ser feliz? Acho que não. O que vamos fazer com a Maria José, como estava a dizer, é quebrar este padrão de comportamento e transformar os seus pensamentos obsessivos em pensamentos adequados para a sua vida. A Maria José vai já hoje para o Centro de Vila Ramadas. Vai hoje entrar em Vila Ramadas. Quer entrar no Centro de Vila Ramadas, Maria José? Já hoje? Sim. E muito obrigada muito mais ao Centro de Vila Ramadas. E uma salva de palmas para a Maria José para iniciar a partir de hoje um Turo Caminho nas porcentes sucessos. E esse há por um ato de grande coragem de estar aqui no meio desta gente toda.